Olá, criançada linda do maternal! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando em casa. Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos falar sobre os encontros vocálicos. Mas, professora, o que são os encontros vocálicos? Os encontros vocálicos acontecem quando nós juntamos duas ou mais vogais e formamos algumas palavrinhas. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, alguns exemplos dos nossos encontros vocálicos. Vamos lá? Então, se juntar as vogais que nós já conhecemos, que são as vogais A, E, I, O e U, nós formamos algumas palavrinhas, que chamamos de encontros vocálicos. Por exemplo, se eu juntar a vogal A mais a vogal I, eu vou formar a palavrinha A, I. Quando eu me machuco, eu digo A, I. Mas, se eu juntar a vogal A mais a vogal U, eu vou formar a palavrinha A, U. O cachorro faz A, U. E com a vogal E, eu posso formar algumas palavrinhas também. Por exemplo, se eu juntar a vogal E com a vogal I, eu vou formar a palavrinha E, I. Quando eu vou chamar alguém que está longe de mim, eu digo E, I. Mas, também, se eu juntar a vogal E mais a vogal U, eu formo a palavrinha E, U. Quando eu me olho no espelho, quem é que eu vejo? Eu. Muito bem. Então, vamos relembrar. Vogal A mais a vogal I formam a palavrinha A, I. Vogal A mais a vogal U, eu vou formar a palavrinha A, U. Vogal E mais a vogal I, eu vou formar a palavrinha E, I. Vogal E mais a vogal U, eu vou formar a palavrinha E, U. E então, gostaram de conhecer os encontros vocálicos? Viram como é bem facinho? Vamos recapitular. Por exemplo, se eu juntar a vogal A com a vogal I, qual palavrinha eu vou formar? Ai, né? Quando a gente se machuca, o que a gente fala? Ai, muito bem. E se eu juntar a vogal A com a vogal U, qual palavrinha eu vou formar? Qual é mesmo o som que o cachorro faz quando ele late? Au. Muito bem. Quando eu junto a vogal A com a vogal U, eu formo a palavrinha Au. E se eu juntar a vogal E mais a vogal I, como é que forma? Quando eu quero chamar alguém, como é que eu falo? Ei, não é? Então, se eu juntar a vogal E com a vogal I, eu vou formar a palavrinha Ei. Muito bem. E se eu juntar a vogal E com a vogal U, como é que forma? Se eu me olho no espelho, quem é que eu vejo? Eu. Muito bem. Então, se eu juntar a vogal E mais a vogal U, forma a palavrinha Eu. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer alguma das palavrinhas que nós podemos formar juntando as nossas vogais. Tá bom? Um beijo. E na próxima aula, nós vamos conhecer outras palavrinhas que nós também podemos formar juntando o quê? As nossas vogais. Muito bem. Um beijo e até a nossa próxima aula.